A Prefeitura de Riacho de Santo Antônio realizou nesta terça-feira 20 de julho a limpeza e revitalização do campo de futebol. A limpeza é uma iniciativa do Departamento de Esportes para a retomada dos jogos de futebol, respeitando todas as orientações sanitárias e de saúde estabelecidas no decreto municipal. A limpeza aconteceu no campo tradicional maior, no Totacaparibe e também no minicampo que fica no bairro Bom Jesus. Legenda Adriana Zanotto